Lutar contra os pensamentos Um dos grandes problemas das pessoas com depressão são os pensamentos negativos. É muito importante para o tratamento que a pessoa deprimida lute contra estes pensamentos. Em momentos de sentimentos ruins é preciso usar a lógica, parar e pensar, não, não é assim. Eu vou vencer. O apoio emocional dos amigos nestes momentos são fundamentais para que a pessoa dê a volta por cima. Rir sabe aquele ditado, sorrir é o melhor remédio. Pessoas com depressão costumam ficar desanimadas e a última coisa que pensam é em diversão, mas se divertir com os familiares, ir no cinema, no parque ou qualquer outra atividade é muito bom para o tratamento, melhorando o relacionamento da pessoa com depressão. E quando não conseguir de maneira alguma se divertir, tudo bem. Esta é apenas um sintoma da doença, o importante é continuar tentando e não desistir. Tenha fé. Ela cura a alma.